E tamo de volta com mais Trova Forsaken Kinn. Bom, a gente tem que continuar, né? Nós tínhamos sido escravizados no episódio passado e a gente fugiu e parou nessa caverna aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos subir aqui. Tinha uma porta aqui em cima que só se abria com lockpick. E eu peguei lockpick complexo no NPC. Acho que agora dá pra abrir. Olha só. Abrimos aqui, o que será que tem aqui dentro? Vamos quebrar as caixas, os vasos. Quem estiver chegando no vídeo, comenta, clute, se inscreve. Todo aquele ritual de sempre, galera. Pra ver se o canal cresce mais. Eu percebi um aumento significativo de inscrições no canal nos últimos meses. Tenho que agradecer a vocês que estão chegando aí. Olha! Ah, eu me lembro desse lugar. Interessante. Chegamos de volta no acampamento aqui. E aí, Gra? Será que o Gra me ensina algumas paradas? Como lutar com o machado? E precisa de quatro pontos aqui. E eu não tenho proíza. Beleza. Quando eu quiser adotar... Quando eu quiser aprender, eu venho falar com o Gra. Bom. Aqui é um caminho pra gente voltar. Vamos descer. Vamos voltar lá... Pra aquela região que a gente estava. Por baixo, né? Cara, os túneis são um ótimo atalho pra gente chegar nos caminhos em droga, né? Aparentemente, os túneis são um atalho muito bom. Vamos lá. Vamos descer. Vamos vir aqui por baixo. Ao invés de ir pelo túnel... A gente desce, volta... E faz a missão que tem pra fazer lá na taverna do Olaf. Que é uma missão que... Vai dar alguma coisa pra gente. Tem uma missão pra fazer no Olaf. E tem uma outra missão de encontrar um amigo do cara que desapareceu no caminho pra Nemeton. Eu provavelmente vou estar fazendo as duas logo. Porque elas estão próximas. Mas eu não vou estar indo pra Nemeton agora. Quando eu estiver indo pra Nemeton... Eu vou levar comigo aquela mulher que queria ir pra Nemeton. Aê, chegamos aqui. Vamos lá. Vamos falar com o cara aqui. Você ainda tem um... Não. Quero dormir aqui, não. Tá. Tem alguém cuidando das ovelhas nesse lugar aqui. Eu preciso achar alguém que tá cuidando dos animais e conversar aqui. Vamos ver. Será que é pra cá, pra cima? Não, não é aqui. Aqui é perigoso. Nossa, aqui é uma floresta perigosa, bicho. Se bobear, não tem nem como passar aqui. Tá dando uma travada no jogo. Uma travada estranha. Caramba, é uma floresta bem densa. Não tem nem como passar, ó. Ela tem uma... Ela tem uma... Uma vegetação bem... Bem densa. Maluco, que travada é essa que tá dando no jogo? Ih, tem um cara dormindo. Hã. Essa pessoa tá dormindo. Hã... Ei. Hã... Ela abre os olhos e olha pra você. E fecha os olhos de novo. Hã... Olaf me mandou. Hã? Olaf? Hã? Aguenta aí. Hã? Ih, perdeu. Liesel. Liesel. A ovelha lá. Cadê você? Hã? Hã? Cadê a Liesel? Quem é Liesel? Hã? É uma das nossas ovelhas. Eu amarrei ela lá no poste. Ela sempre foge. E agora eu não sei onde ela tá. Hã? Deixa eu ver um negócio rapidão. Hã... Essa travada era do jogo mesmo. Hã... Eu deveria ajudar a... Ah, Olaf me mandou te ajudar. Hã... Você procura a minha ovelha? Hã... Ela de vez em quando vai pra... Vai pras bordas da plantação. Eu não iria pra lá, mas... Talvez ela esteja lá. Ou ela é brava ou estúpida. Ela é tão curiosa. Ela olha pra qualquer lugar que ela acha. Ela vai pra qualquer lugar que ela olha, né? Hã... Eu continuo dizendo pra ela... Liesel... Você vai acabar virando comida de Reaper. Se continuar assim. Então ela olha pra mim... E ela fala em línguas. Hã? Aquela ovelha nunca aprende. Hã... Quer dizer... Ela fala pra mim como se eu estivesse falando em línguas, né? Se a minha dicção ficar ruim, eu traduzi errada. Porque eu acabei de acordar. Hã? Eu realmente tô preocupado com ela. Ok. Hã... Eu vou dar uma olhada. Se encontrar ela, traga ela aqui. Ela ama maçãs. Leve essa. Hã... Por favor, proteja ela. Hã... Eu prometo que eu vou proteger. Eu não quero nem pensar. Hã? Ok. Hã? Tem uma ovelha aqui, ó. Mas não é a ovelha dele. Hã? Tem um poste com uma corda aqui. Mastigada. Ela mastigou a corda. A ovelha. Caramba. Vamos seguir a patinha dela aqui. Será que ela virou comida de... De bicho? A ovelha olha pra você com um rosto... Com um olhar estúpido. Mas ela parece feliz. Mãe. Fazer carinho nela. Hã? Vou falar com ela. Você viu o Liesel? Como vou... Assim que você ver... Diz o nome Liesel, ela se anima. Hã? Ela vai pro sul. Ela olha pro sul e concorda. Hã? Ah, ela viu a Liesel, então. Ok. Então a Liesel tá pra cá. Cadê? Quem é esse cara aqui que eu não... Não pensei com esse cara ainda. Hã? Tuz. Hã? Olha para o chão. Ele olha para o chão. Onde é que será que tá? Hã? Tá o quê? Hã? Me deixe em paz. Eu não tenho tempo agora. Hã? Onde será que tá? Eu tava com ela agora. Hã? Tá procurando o quê? Meu anel. Ô anel. Maldição. Eu nem... Eu nem sei se eu vou encontrar esse anel. Se você encontrar, traz ele pra mim, por favor. Hã? Por que esse anel é importante? É um anel de Andarta. Hã? Eu quero conseguir a atenção dela. Hã? Ah, ele quer casar. Hã? Cérebro e Beleza. Ela tem os dois. Ninguém pode resistir a ela. Ele fica vermelho. Hã? Andarta? Quem é Andarta? Se você esteve em Olaf, você vai... Você com certeza sabe quem é. Ela fica sentada lá atrás com um cara chamado Ruham. Ah, aquela mulher que fica rindo dos outros. Andarta não é boba. E isso é o que eu mais gosto nela. Esse anel vai mostrar pra ela que eu tô falando. Sério. Hã? Eu posso vê-la pelo que ela realmente é. Na verdade, ela não machucaria uma música. Eu vou encontrar. Beleza. Da última vez que eu vi o anel, ele tava aqui. Nesse feno aqui. Nesse campo de feno aqui. Hã? Se estiver em algum lugar, talvez eu tenha perdido por aí. Talvez seja com alguma ovelha. Eu não tenho ideia. Hã? Não, esse aqui não é o anel. Hã? Deve ser fácil achar esse anel, não é? Deixa eu ver se tá dentro da ovelha aqui. Hã? Hã? Vá. Hã? Hã? Essa máscara te incomoda? Hã? Eu tô com a máscara de ovelha, né? Putz, será que tá na merda da ovelha o anel? Hã? O cheiro de cocô entra no seu nariz. Hã? Hã? Vou examinar. Hã? Você coloca a mão dentro da matéria fecal. Hã? Subitamente seus dedos tocam num anel? Em algo sólido? Moeda. Hã? Não é não. Nossa, velho. Será que tá na merda da... Ai? Será que tá no cocô do bicho o anel? Lança de bronze. Arpada. Pegar um peixe. Pode ser que esteja na boca de um peixe também, né? A chance de tá no cocô de alguma ovelha é muito grande, mano. O jogo total... Total me trollaria. Hã? Não, não tá em nenhum desses bichos. Pode ser que esteja no pelo de alguma ovelha, sei lá. Ah, não, carinho. Ah, não. Mas esse cara teve um azar, né? Perdeu um anel assim. Opa, não. Ih, merda. Deixa eu ver. Uma cobra? Caramba. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui nos cocô aqui. Ahn... Russ Root. Beleza. Não tem nenhum anel aqui. Eu vou continuar procurando a ovelha pra essa região aqui. Se eu encontrar alguma coisa no caminho... Olha, merda. Deixa eu ver. Nossa, eu vou ter que ficar cavucando merda de ovelha aqui. Ahn... Mostrar... Examinar mais um pouco. Você examina mais perto e tem alguma coisa brilhante. Ah, achei o anel. Achei o anel do cara. Caramba, tinha. O anel do cara tava na merda aqui. Cadê o cara? Olha ele aqui. Ó, doido. Sobre o anel. Ahn... É esse aqui? Ô, minha nossa. Você encontrou. Obrigado, obrigado. Você encontrou. Mas tá tão sujo. Por que que tá sujo e tem esse cheiro estranho? Ahn... Uma ovelha engoliu, né? O quê? Você matou uma ovelha? Não. Ela... Ela cagou. Quer dizer que... Ele cheira o anel... Tentando polir o anel com a roupa. Isso é quase impossível de tirar. Ele cospe no anel. Então esfrega. O mais forte que ele consegue. Ele cospe de novo. Vai ter que dar. Olha, cara. Que romântico. Certo. Andarta vai ficar animada. Essa é a minha chance. Então, cadê meu dinheiro? Não tenho muito sobrando. Todo o que eu tenho é o anel. Aqui. Toma essas moedas aqui. Pode te ajudar a chegar a Nemeton. Você mereceu. Eu tô nervoso em falar com a Andarta. Mas eu não vou... Voltar. Eu não vou dar a pé. Ele vai falar com ela, galera. Nossa. Eu quero ver ele falar com ela. Com esse anel sujo de merda. Vamos atrás dele. Vamos atrás... Não. Eu quero ver. Eu quero ver ele falar com ela. Ele... Com o anel sujo de cocô, galera. Caralho. Vamos falar com ela. Vamos ver ele começar com a mulher. Nossa. Isso aqui vai ser engraçado. Deixa eu lavar a mão. Eu toquei na merda. Aí, pronto. Vamos lá. Andarta é essa mulher babaca aqui em cima. Vamos ver. Ei, Andarta. O que você quer? Eu tenho algo pra você. Pra mim? Sim, só pra você. Obrigada. Isso... É... Por que você não se junta a nós? Eu vou te comprar uma cerveja. Seria ótimo. Ué, mas cadê? Ih, mano. Conseguiu? Eu já te falei que eu não tô interessada. Hum? Ah... Ok. O que vocês estão fazendo aqui? Bebendo, blá, blá, blá. Ah... O que vocês fazem quando não tem dinheiro? Ah... Eu ouvi que tem gente... Ah! Ele vai pro acampamento dos Remnants buscar trabalho quando ele não tiver dinheiro. Não é uma boa ideia, não. E... Você parece intimidado. É porque Andarta tá perto? Ah... Bebê com ela é legal. Mas só quando ela gosta de você. Ah... Eu não quero que ela... Eu não quero que ela brigue comigo. Ah... O humor dela muda rápido. Ok. Vou falar com o cara. Ah lá, ele conseguiu. Agora eles gostam do outro. Tomara, né? Tomara que ela não engane ele, né? O cara deu um anel que ele tirou do cocô pra mulher que ele ama, velho. Caramba, coitado. Vamos vazar. Vamos seguir as patinhas da... Da ovelha aqui. E vamos achar a ovelha desaparecida. Vamos lá. Vamos ver. Vamos achar essa ovelhinha. Nossa, vai ser uma missão... Bizarra. Já tô até imaginando. Passou por aqui. Com certeza passou por aqui. Ela com certeza passou por aqui. Ah, passou. Beleza. Pra cá. Pra cá. Pra cá, pra baixo. Pega aqui. Esse clove, esse negócio, ele serve pra fazer comida também. Putz, ela foi pra onde essa ovelha, mano? Perdi aqui, ó. Opa, vem pra cá, pra baixo. Pra cá. Nossa, que que é isso? Olha ela aqui. É ela, não é? Ah, ela gosta de maçã. Ei, você deve ser a Liesel. A ovelha fica feliz e levanta a cabeça. Você pode ver que ela tem uma coleira com o nome Liesel. Venha comigo, Liesel. Pé. Pronto. Pega aqui a maçã. Pega a maçã. Ela gosta de maçã, né? O que que é isso aqui? Essa torre aqui. Nossa, não vou nem olhar isso aqui agora, galera. Pera aí. Torre. Pronto. Marca aqui uma parada. Uma torre estranha ali. O que que será que ataca a ovelha no caminho lá pra cima? Acho que nada, né? Vamos proteger ela aqui. Cobra? Eu vou voltar pelo mesmo caminho. Pra não arriscar ver bicho. Eu acho que eu não vou ter nenhum bicho pra lutar aqui, mas... Vamos lá. Aí, chegamos, Liesel. Chegamos, ovelha. Aí, aí está você, Liesel. Pé. Aonde você achou ela? Aonde você foi, Liesel? Não dá pra ficar fugindo assim, de tempos em tempos? Você vai ficar aqui, entendeu? Pé. Minha pequena Liesel. Quem sabe o que poderia ter acontecido com você se ele não tivesse te encontrado? Pé. Pé. Sua ovelha safadinha. Você vai ter que aprender a sua lição. Você acha que nada nesse mundo pode te ferir? Infelizmente, não é assim que é. Eu vou cuidar de você agora. Você deve estar faminta, minha pequenininha. Você, obrigado pela ajuda. Diga ao Olaf que você me ajudou. Eu vou te pagar por isso. Tá bom, vou falar pro Olaf. Te vejo por aí. Mas antes de falar para o Olaf... Vamos vir aqui. Eu quero muito ver o que tem ali, naquela formação rochosa. Rochosa. Parece uma torre... Similar àquela... Caraca, olha a quantidade de cobra, velho. A quantidade de cobra aqui, maluco. A cobra ataca. Tu fica sangrando. Parece... Parecem bandidos, não parece aqui? Será que eu morrer aqui? Vou salvar essa merda aqui. Já tá... Já tá salvo, né? Mas beleza, vamos lá. E aí? Ah, não. É um cara com máscara de sapo. Ribbit, ribbit. Isso não parece certo. Por que você tá usando uma máscara de sapo? Você... Não parece que pode lutar, mas bom, talvez eu também não. Então, você é alguém que consegue lutar? Exato. Logo aqueles malditos sapos vão devorar todas as ovelhas. E o trigo. E... No outro dia eles engoliram uma ovelha inteira. Logo depois... Você não vai ser mais capaz de usar a estrada sem ser atacada por um sapo estúpido cuspindo em você. Mas eu vou pará-los. Eu só preciso de alguém que me vigie. Tá bom, eu posso te vigiar. Aham. Eu acho que os sapos são mais numerosos do que a gente. Mas você pode te extrair enquanto eu mato. Nemeton não vai me ajudar. Eu tenho que fazer isso sozinho. Pense nas pobres ovelhazinhas. Você salvaria elas? E você não sairia de mãos vazias. Tudo bem, eu te ajudo com o sapo. Até que enfim, eu tava aqui me estressando por um tempo já. Não vamos perder mais tempo. Tá bom, doido? Frog's legs for Elgar. Perna de sapo para o Elgar. Vamos lá, Elgar. Ali estão os sapos. Se preparem enquanto eu cuido deles. Vamos lá. Onde é que tá os sapos, bicho? Caraca, o cuspidão que o bicho deu, galera. Ó, o chute é bom, hein? Maluco? Vou te falar. Eu acho que esses sapos aqui que cospe são os mais fortes. Ah lá. Finalmente, os sapos não vão mais machucar as ovelhas ou ninguém. Mais ninguém. Aqui, pega isso. Pelos seus serviços. Eu não preciso mais dessa máscara. Você pode ficar com ela. Te vejo por aí. Caramba. Ah lá. Legal, conheci um cara. Um cara doido, né? Da cabeça. Uma... Chacinamos os sapos. Os sapos ficam cuspindo veneno. Beleza. Rapidinho o dinheiro faz. Esse esqueleto aqui. Ah, Rossi... Oh. Ei, eu ia pegar isso. Ah... Tá bom, toma aí. Obrigado. Eu tenho que... Ah, eu não entendi. Isso nunca foi sobre ovelha, não é? Caramba, ele é um drogado, mano. Não dá... Por que eu me importaria com ovelhas? Não dá pra fumar elas. No entanto, eu tenho coisas a fazer. Te vejo por aí. Caramba, esse cara era um drogado, galera. Esse cara era um viciado. Não era pra proteger as ovelhas, não. Ele queria vir aqui pegar a erva pra fumar. Caramba. Olha. Eu não me sinto enganado, né? Eu ajudei de bom grado, né? Caramba, o cara me enganou. Filho da mãe, o cara só queria dar uma fumada. Ok, tudo bem. Pelo menos ele não me pediu pra matar seres humanos, né? E aí, vamos ver o que é esse templo aqui. Luna, nos dê amor e harmonia. Você nos ensinou a gentileza e empatia para que pudéssemos nos juntar. A sua névoa provê clareza para velhos. Ele divide o trono e parte a coroa em sete pedaços. Nunca de novo alguém deve governar, uma pessoa deve governar o reino. A voz do povo enche as ruas. Uma nova era começa. Impéria nasceu. O que seria? O que essa deusa aqui? Divide a coroa? Divide a coroa? O que seria? Eu não tenho nenhum material aqui, aparentemente, para entregar para essa deusa. Divide a coroa? Não sei o que divide a coroa. O que seria uma coroa dividida em sete pedaços? O material que eu deveria entregar para ela. Acho que eu não tenho aqui. Sete pernas de sapo? Não. Talvez esteja escondido em algum lugar esse item que a gente vai usar aqui. Eu ainda não sei nenhum dos puzzles que a gente tem aqui. Importante aqui também. Pronto, marca aqui. Muitas vezes o item... Tem um saco aqui. É daquele cara lá, provavelmente. Muitas vezes o item... Olha só. Pera aí. Não é tão fácil abrir essa porta. Olha só. Tem algum mecanismo escondido em algum lugar para abrir essa porta aqui. Agora eu vou ter que procurar, velho. Ah, mano. Está de sacanagem comigo, né? Não posso explorar em paz as coisas, velho. Ainda bem que eu marquei esse lugar aqui como uma coisa relevante. Uma estrela. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu olhar as missões aqui. A gente precisa voltar. Vamos falar com o cara que a gente ajudou a ovelha. E ir se embora. Vamos voltar lá para o acampamento dos Bremenants. Porque tem missão para fazer lá. Ah, pera aí. Tem aquela torre vermelha para a gente olhar aqui, não tem? Eu fiquei de olhar a torre vermelha aqui. Vamos ver se tem como. Tem. Vamos subir aqui. O que é essa torre vermelha, bicho? Ah, não dá para fazer nada aqui nessa torre vermelha. É só uma torre vermelha. Pelo menos por enquanto eu não tenho o que fazer. Por enquanto, não há nada que nós podemos fazer. Vamos direto para o Olaf. Aê. Vamos falar com o Olaf. Hum? Ahn. Eu trouxe de volta a ovelha. Ahn. Pera. Eu trouxe mentiras de... Eu não entendi. Ahn... Como assim? Ah, é Brogla. Ah, tá. Eu trouxe Liesel de volta para o Evi. Ela fugiu de novo. Ok. Ahn... Que bom. Liesel sempre continua fugindo. E eu falei para o Evi mil vezes que ele precisa observar aquela ovelha com cuidado. No outro dia, eu saí da taverna e eu vi Liesel aqui na frente. Não ligando para nada no mundo. Ela fugiu de novo sem o Evi perceber. De qualquer maneira, boa moedinha para você. Me deu dinheiro? Ah, 75. Obrigado. Muito obrigado. Show me your goods. O que você tem para vender? Deixa eu vender as coisas aqui. Vamos lá. Essa lança é horrível. Vende. A Chandra Sword eu vou vender. Ela não é mais boa igual a espada que eu tenho. Isso aqui... A Deformed Bear Axe. Não sei se eu vou vender. Acho que eu vou vender. Mais dois de dano apenas. Eu não consigo usar. Vende logo. Pronto. Eu estou com mil e pouco de dinheiro. Estou com dinheiro para cacete. Deixa eu ver. Trap. Não. Crafting. Eu já tenho isso aqui. Eu acho que eu já aprendi isso aqui. Acho que eu já aprendi. Leather Armor? Claro. Obrigado. Caramba. Ele me deu uma armadura de couro. Antes de ir embora ele me deu uma armadura de couro. Olha isso. Caralho. Olha lá. Vou usar o elmo de... Nossa, que elmo horroroso esse daqui de sapo, cara. Olha lá. Ele me deu uma Leather Armor. Caramba. Só porque eu ajudei o cara, ele me deu uma armadura nova. Bom, eu vou voltar lá para os Remnants, galera. Para a gente poder fazer algumas missões lá. Simbora. Ae, chegamos aqui. O que essa mulher está fazendo? Bom, o tal do... O tal do NPC... Vamos vir aqui rapidão. Esse cara vem de planta, esse cara... Esse cara vem de pôr de caça, se eu não me engano. Essa mulher vem de equipamento, Miranda. Deixa eu ver umas paradas aqui. Tem como fazer... Tem como craftar... Tem como craftar coisas boas, olha. Armadilha, flecha nova. Mas tem que ter um talento melhor. Mastercrafter. Talento crafting. Mastercraft... Nossa, tem que ter os talentos. Que bom aqui. Block pick eu tenho quantos? Deixa eu ver. Eu tenho 26. Não vou comprar nada, não. Só para checar. Ver os negócios aqui. Eu preciso ir no upper quarters. O quarteirão de cima. Será que eu tenho que falar com a Cora? Deixa eu ver um negócio. Eu encontrei Baltos. Você falou com ele, blá, blá, blá. Baltos e eu estávamos presos de uma mina. Mas conseguimos escapar. Aqui. Ah, tá. Ah lá. Ela me agradeceu por eu ter salvado o amigo dela, Baltos. Está aproveitando a liberdade, Baltos? Sim. Finalmente tem ar fresco. E eu não vou precisar mais pegar numa picareta. Só tenho algumas moedinhas sobrando. Você gostaria de jogar um jogo de dado? Você não se lembra da última vez que você apostou, Baltos? É verdade. Ele foi preso, né? Porque ele apostou. É, da última vez foi bem ruim, né? Caramba. Betty, Tia, Eugene, Feigen. Não é esse cara, né? Não é esse cara aqui que fica... Que fica cobrando os impostos do maluco, né? Aqui, ó. Ahn... Friedel. A lista do Friedel fica... Ahn... E nas Large Ruins no Upper Quarter. Upper Quarter é aqui, não é? Large Ruins. Não tem ideia de onde fica isso. Provável que seja aqui pra cima, mas não seja exatamente aqui. Eu não encontrei isso no episódio retrasado ao passado. Talvez esteja bugado. Vai entender. Lyndon. Farland. Esse cara é o que sempre tá treinando, não é? Ei, eu só queria sair daqui. Ei, ele te ignora. Caralho. Tá bom, doido. Ahn... Em algum lugar daqui... Ruínas anti... Large Ruins. Eu acho que é aqui em cima, ó. Aqui é o The Upper Porders, mas eu não vou conseguir chegar lá em cima. Provavelmente eu não tenho como chegar lá. Eu já olhei todo esse lugar aqui, eu não achei ninguém. Snake. Ahn... Opa! Deve ser aqui. Ahn... Ahn... Ela te olha de cima pra baixo. Você não precisa dizer nada. Tá escrito na sua cara. Muito ou pouco. Do que você tá falando? Ah, eu sou o Friedel. A dona da moeda aqui. Você veio aqui porque precisa de dinheiro. Ahn... Não, tô só olhando. Ahn... Você já fez isso. Precisa de moedas ou não? Ahn... Não. Ahn... Não, não quero. Ela tem uma lista aqui. Provavelmente ela tem um item aqui. Deve tá no baú dela. Ahn... Quantas? Mano. Tá, ela quer que eu pegue emprestado. Ahn... Ahn... Vou assinar. Você assina a lista que ela te dá e ela dá o sorriso. E... Então, nossos negócios concluíram. Rápido, faça a lista desaparecer dentro da gaveta. Eu quero as minhas moedas de volta em três dias. E eu aconselho que você me pague. Uai. Lembre-se que você me deve. Eu quero quitar a minha dívida. Então me dê 40. O quê? Hum... Isso é quase o dobro? Ah, sim. Se você não gosta, então não deveria ter pego emprestado. Acredite em mim. Você não quer me pegar no meu lado ruim. Ahn... Tá bom. Isso tudo... Se não gosta, não deveria ter pego emprestado. Filha da mãe, velho. Ela vai querer o dobro agora. Tá bom. Toma 125. Filha da puta. Tá. Aqui é onde ficam as coisas dela. Quando ela estiver dormindo, eu vou invadir aqui. E eu vou pegar a lista do maluco aqui. É o único jeito. Pedra Stone Arrow. Fiz umas flechas aqui, né? Só pra liberar espaço. O Ferreiro me ensina alguma coisa interessante? Me ensine sobre o seu craft. Eu tenho como aprender. Vamos lá. Eu quero aprender a fazer armadura nesse jogo aqui. Você tem a coisa... Se você tiver a coisa certa... Quer dizer, você tem a coisa certa pra se tornar um artesão. Mantenha o ritmo. Beleza, aprendemos craft. Que é uma profissão que pode ser... Pode ser boa. Você pode usar a minha prospectadora pra processar minério, blá blá blá. Ele tem uma boa seleção de recipes. Eu não tenho ponto pra colocar aqui. Vou colocar só ponto em força aqui. Alguns NPCs ensinam destreza. Outros só ensinam força. Outros ensinam os dois. Interessante. Vamos vir aqui. Eu peguei um nível de craft. Olha isso. Lamp of iron, lamp of silver. Iron ingot. Precisa de lamp of iron. Vamos fazer uns aqui. Só pra passar um pouquinho o tempo que eu vou... Provavelmente eu vou... Eu vou invadir e vou roubar as coisas daquela mulher ali. Throwing knife, bootstrap. Mostrar só os craftáveis? Não. Vamos vir aqui. O que você tem pra vender aí, maluco? Armadura. Amuleto dos espíritos. Olha isso que legal. Aumenta a destreza. Aumenta a força. Gera estamina por segundo. Isso aqui é interessante. Mind. Aumenta a vida máxima. Adaga de ritual. Isso é uma arma de verdade? Flecha. Iron balls. Silver balls. Troféu do caçador. O que seria isso? Tem 20% de chance de um ataque de longo alcance. Não usar projétil. Ah, é pra caçador mesmo. Ok. Interessante, hein? Interessante. É pra quem ataca de longo alcance. Aumenta o foco. Amuleto dos espíritos. Anel da violência. Eu vou pegar. Destreza. Mind. Não quero essas coisas, não. Ah, isso aqui depois eu vou pegar. Grande anel da violência. Quando eu tiver upado, eu vou catar. Vou vir aqui. Vão pagar. Eu vou vender esse negócio aqui que dá... Vender essas armaduras daqui. Vão vender... Gear outfit e... Ruined armor. Vamos lá. Pronto. Perfeito. Perfeito. Aprendi. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Amuleto dos espíritos. Isso aqui me dá foco. Mais três. O anel da violência me dá... Isso é de teia de aranha. Legal. Legal. Bom, precisamos dormir. Que horas são? Já deve ser noite, já. Vai embora. O cara manda ele embora. Snake. Se precisar de moedas, entra e fala com a Friedel. Aham. Ela não vai me deixar catar nada. Eu vou ter que dar uma dormida... E voltar daqui a pouco. Vamos lá. Oh, que merda. Deixa eu falar com o cara algum negócio aqui. Deixa eu ver se dá pra falar. Não posso te ajudar com a lista. Não. A mulher é uma safada. Eu não gostei dela. Então eu vou ajudar o cara. Vamos achar um lugar pra dormir rapidinho. Aqui onde ficam os guerreiros é um ótimo lugar pra dormir. Nessa região aqui. Tem um maluco que não fala, ó. Ele fica fazendo barulho. Cara esquisito, mano. Maluco estranho. Vamos ver quem é que tá dormindo aonde. Acho que não tem ninguém dormindo aqui. Dá pra gente deitar numa dessas cabanas aqui. Liandra sinistra. Dá pra dormir aqui. Vamos lá. Já são oito e pouca. Acho que dá pra dormir até umas... Meia noite, né? Vamos dormir até meia noite. Beleza. Tem um ou outro acordado aqui ainda. Mas eu acho que a maioria deve ter ido dormir. Será que a mulher não foi dormindo ainda, não? Se essa mulher estiver acordada, como é que eu vou ajudar esse cara a pegar aquela lista? Opa, não tem mais o cara na porta. Ih, a mulher tá dormindo, galera. Ela tá aqui. O que você quer? Tô tentando dormir aqui. Como é que eu faço pra... Finalmente eu posso voltar a dormir. Tem stealth nesse jogo? Ah, tem stealth, pô. Cerveja. Ué. Ah, tá aqui na mesa, galera. Você vê uma mesa organizada de maneira meticulosa. Papéis estão muito bem arranjados. Alguns abertos, outros enrolados. Examinar os... Ah, eu vou abrir a gaveta, que foi onde eu coloquei, né? Na gaveta você vê um cachimbo, umas moedas. Não, fechar a gaveta. Abrir a gaveta de baixo. Um papel contendo uma lista, pega seus olhos. Com nomes e números. Pegar a lista. Alá! Mog, 25. Lindon. Foi ousado. Me deve 500. Caralho, o Betty me deve 800. Lori me deve 25. Examinar os papéis na mesa. Os papéis parecem contratos. Eu vou fechar. E eu vou levar essa lista lá pro maluco. Vamos lá. Então se eu segurar o shift, eu jogo em stealth. Eu não sabia disso. Deixa eu ver aqui. Nós pegamos a lista. Agora eu preciso chegar ao Lindon. Lindon? Tenho a lista dos devedores. Ajudar. Vou entregar a lista. Você conseguiu? Caramba, e como é que seus membros ainda estão no lugar? Inacreditável. Me mostra. Seu nome tá na lista. Eu pensei que você estivesse fazendo isso por um amigo, cara. E sua mãe te deixou bater a cabeça quando você era um bebê, cara? Bom, você me pegou. Quem teria o melhor amigo? Eu não teria amigos. Então, como você pegou a lista? Eu achei o lugar que ela respondia. Ela... Hum, entendi. Nada mal. Eu ainda vou receber uma recompensa? Ah, é claro. Aqui, obrigado. Você tá me olhando estranho. Quer mais alguma coisa? Ah, meu voto com Boris. Naturalmente eu não esqueci. Eu vou falar sobre o seu ato de heroísmo. Só não... Só não contradiza. Então, deixa que eu abençoe essa lista com fogo. Filho da mãe vai jogar no fogo, velho. Ele vai jogar ela no fogo. Eu quero ver. Ou ele vai dormir? Acho que ele vai dormir. Ah, ele vai dormir. Porra, Lindon. Filha da puta, cara. Então, conseguimos, galera. As missões daqui já eram. Always training. Fala. Treina o dia todo próximo dos dummies. Ele não quer falar comigo. Como posso falar com ele? Eu acho que ninguém vai querer. Esse daqui... Esse daqui eu não sei como. Então, whatever. Vamos pra Nemeton. Vamos encontrar uma maluquinha. Aquela maluquinha lá que quer ir pra Nemeton. Eu só não sei se a estrada à noite é segura. Será que eu consigo levar essa mulher pra Nemeton? Agora eu tô em dúvida. Tô numa dúvida tremenda. Ela fica lá em cima. Vamos vir aqui numa workbench rapidão? Eu acho que se a gente for levar um pra Nemeton, os outros vão vir também. Amuleto dos espíritos. Vamos fazer. Fizemos. Esse amuleto é... Beleza. Esse amuleto aumenta o nosso foco mais três. Ah. Ok. Mais três de foco não é nada mal. Já já a gente upa mais um nível. Ótimo. Vamos lá. Não sei se a noite é uma boa ideia, né? Com névoa e tudo mais. Blanda, senga. Dá pra dormir aqui? Vamos dormir até... Até as... Nove ou dez. Dez da noite. Dez da manhã, no caso. Tomara que eu não apanhe. Não perca nada aí. Pronto. Vamos ir de dia porque a noite é arriscada. Vamos lá. Doro. Eu preciso de alguma maneira ir pra Nemeton. Venha. Vamos pra Nemeton juntos. Até que enfim. Mal posso esperar. Beleza. A estrada pra Nemeton. Vamos falar com o Connor. Connor. Tem algo errado? Ah, o cara não quer falar comigo. Pera, mas essa mulher foi pra onde? Pra onde ela foi, bicho? Nós nos separamos pra Nemeton. Agora temos que chegar lá em segurança. Porra. Nos separamos. Quer dizer, nos... Sai... Ah. Vamos falar com ela. Hum? Nós estamos quase lá. Venha comigo. Ela vai ficar correndo. Eu vou ter que seguir. Nossa. Vai ser difícil isso aqui. Vai ser diferente isso aqui. Pera aí, mulher. Pera aí, mulher. Ela tá aí na frente. Puta merda. Deixa eu equipar um ar. Vamos lá. Equipa as flechas. Pronto. Vambora. Caramba. Eu vou com ela mesmo, velho. Doidinha ela, velho. Indo na frente. Já vamos rebufar a comida aqui. Pronto. Ensopado. GG. Caramba. Ela quer ir pra Nemeton rapidinho, essa mulher. A pé ainda. Tá bom. Beleza. Tá indo pelo canto. Tá indo pelo canto, por quê? Pensei que ela fosse pegar uma curva ali. Ó, um javalizão. Sai fora. Eu acho que eu vou querer muito usar um arco no futuro. É uma arma que eu gostaria de usar. Mas eu vou ter que ver como é que eu vou fazer as builds nesse jogo aqui. Como é que eu vou upar. Talvez chefões deem muito XP. O suficiente pra você upar um boneco. Caramba. Eu tô passando por todos os lugares que eu já passei. O que significa que não é impossível. Estamos na taverna. Quer ir mais além? Vamos pra Nemeton. O que quer que você diga. Eu poderia ter bebido uma cerveja. Mas vamos lá. Temos um objetivo. Ah, ela poderia ter feito uma pausa? Não. Vamos direto. Bom, por enquanto não teve nenhum bicho, né? Vai ter bicho aqui porque eu não cheguei nesse lugar aqui. Ih, aqui fudeu. Aqui vai ter um monte de sapo. Nossa, sapo perera aqui, hant. Vai apanhar aqui. Vamos pegar essas coisas aqui. Não sei se eu vou usar esses cogumelos. Tamo fodido aqui, velho. Eita. Eita. Beleza, vem pra cá. O arco não é ruim, galera. Vou dizer que o arco não é ruim. Carrega. Um, dois, três e... Atira. Atira. Carrega de novo. Pronto. Ah lá. O arco não é ruim, cara. Ela bebe poção. Ela não morre, não. Gostei. Deixa eu carregar aqui. Só que a flecha de pedra é ruim. A flecha de pedra eu não vou usar. Vambora. Eu vou usar... Quando eu tiver uma flecha melhor. Uma flecha de ferro. Chegamos em Nemeton? Caramba, chegamos na porta. Eu não acredito. Ah, eu tenho uns nomes que eu posso citar pra poder entrar. Pelo que me falaram. Fale com tal pessoa, esse tipo de coisa. Vamos levar a mulher. Nossa, lá. Nemeton tem estátua de deuses. Pare aí. Chegamos. Ah lá. O nomezinho do pessoal de Nemeton tem um símbolo. Onde você acha que vai? Onde vocês dois acham que vão? Para Nemeton. Somos o acampamento dos Remnants. Ninguém é permitido entrar aqui a não ser que tenha permissão. E eu não vejo motivo pra te deixar entrar. Uou. Mas... É assim que funciona. Mas... Sem mais. Sai da frente. Caramba. Ah, droga. Eu não sabia disso. Porra, todo mundo sabia. O que vamos fazer agora? Ah, vamos achar um caminho, eu espero. Ah, eu acho que vamos fazer acampamento, então. Te vejo por aí. Ok, moça. Hum? Ah... Ei, você está indo pra Nemeton, não é? Quem é você? Eu sou o Zoltan. Ele parece o anão do The Witcher. Eu sou o Zoltan, como os outros. Eu estava indo pra Nemeton. Eu pilei algumas ruínas e eu queria vender as coisas lá dentro. Você disse que pilhou ruínas? Sim, droga tem algumas. Eu estou te falando, cara. O tesouro daqui é bom, hein? Se souber onde procurar, você acha. Eu fui capaz de fazer uma boa quantia de dinheiro. Mas, cara, tem um certo ponto que as coisas boas somem. Os critters, eles tomam conta das ruínas e surgem mais e mais. E elas ficam perigosas. Que tipo de ruínas são essas? Trova é a casa de uma cultura antiga. É uma civilização que já se foi chamada Big Ones. Nós não sabemos muito sobre eles. Tudo que sobrou são essas ruínas. E algumas relíquias de tesouros escondidos lá. Mas, entrar nas ruínas não é para os fracos de coração. Eu trabalhei com Reija por um tempo. Bons tempos. Reija é uma lenda. Conhece o caminho que ela faz nas ruínas. Ela é uma excelente lutadora. Trabalhar com ela é bem legal. O que faz as ruínas perigosas? Tem criaturas pra tudo quanto é lado. Monstros que andam no escuro. Armadilhas feitas pelos Big Ones. E, de vez em quando, o teto colapsa. Rumores dizem que os mortos ficam no fundo das ruínas. Como eles fazem as coisas? Como eles estão ficando sem as coisas boas? Bom, as ruínas são bem profundas. E não são facilmente acessíveis. As áreas boas já foram limpadas. Agora você tem que entrar mais e mais. Reija foi totalmente... Ela é uma pessoa intrépida. No entanto, ela já se jogou nas trevas. Eu, pessoalmente, tenho medo. Ok. Tá. Quem é Reija? Quem? Quem é esta mulher? Oh, ei. Não te vi aí. Meu nome é Muk. Você é sempre assim, sem atenção? Eu? Não. Nem sempre. Nem sempre eu sou assim. Só olha o quão bonitas são as coisas aqui. É verdade, não é? Nemeton é muito mais bonita do que o acampamento dos Remnets. Bom, eu não vou tentar entrar agora em Nemeton. Eu vou conversar com as pessoas do lado de fora. Primeiro. E é de verdade. Nemeton é bonita de verdade. Dá pra ver que tem muita... Dá pra ver que isso seria o paraíso, né? Essa seria a drova. Ou, lá dentro, é outra parada, né? Um gatinho. Um gato olha pra você e diz... Miau! Ele parece inquieto ao correr próximo de você. Ele... Você nota que na coleira dele está escrito Mikesh. Fazer. Quem é seu dono? Ele anda pra perto e faz... Miau! Ei, gatinho. Quem você seria? Ele lambe a pata e diz... Miau! Eu tenho um peixe pra você. Olha lá. Ele pega o peixe da sua mão e come. Olha lá. E parece feliz depois. Ok. Olha lá. Correu. Foi pra onde? Hein, gato? Você vai pra onde, gato? Será que ele tem filhote? Pra onde é que esse gato tá indo, galera? O gato luta, bicho. O gato luta, bicho. Pra onde é que você tá indo, gato? Nossa, que bicho é esse, cara? Mano, o gato luta, galera. Gato? Gato? Nossa, pra onde é que ele foi? Caramba. Que estranho, cara. Eu pensei que eu conseguisse seguir o gato pra onde ele foi, mas não consegui, não. Eu acho que é só um bug, tá ligado? Sei lá. Eu não vou... Eu não vou seguir essas pegadas, não. Não agora. Primeiro eu vou subir aqui e vou conversar com o pessoal no acampamento. Caramba, mano. O gato... O gato mó louco. E aí, mulher? Quem é você? Não consigo falar com você, não? Ah, eu tô em combate com os mosquitos. Olha isso, os mosquitos. Caramba. O acampamento inteiro matando os mosquitos nas trevas? Morreu. Caramba. Vamos conversar. Darlene. Ah, as mulheres lá da mina. Olá. Ei, bom te ver. O que estão fazendo aqui? Bruna e eu descansamos e viemos pra cá. Felizmente, Nemeton é impossível de se perder. Então, a gente precisa descansar. Eu pensei que eu fosse ficar lá no poço. Graças aos divinos que nós saímos. E aí, Bruna? A Bruna tá bem. Ei, Bruna, o que tá fazendo aqui? Ela dá um sorriso quando te vê. Tudo é diferente agora. Eu saí... Eu saí... Até vim até Nemeton. Eu sou livre. Eu deveria ficar feliz, mas... Qualquer coisa é melhor que ficar na caverna. Você tem razão. Eu preciso me recuperar do que aconteceu. Ok. Ok. Quem é esse mercador aqui? Ei, você parece que tem cérebro. Eu tenho tudo o que você precisa ter. Só dê uma olhada nas coisas do Jesspo. Você vai achar exatamente o que você quer. Ok. O que eu vou achar aqui? Máscara de voodoo. Ah lá. Ele vende uma relíquia. Se eu comprar essa relíquia... Ó. Figura do... Por que eu compraria essas figuras? Essas coisas. Grand figure. Ah, eu posso comprar um machado bom pra mim. Interessante. Ele realmente tem coisas boas. Deixa eu ver aqui, ó. 28. 30. Vale a pena trocar o machado de 28 por um de 30? Deixa eu ver. Talvez valha a pena. Talvez, assim. Máscara. Pandrágora. Pandrágora. Ok. Que saco é esse? Jiggling pouch. Nossa, mil. Sai fora. Volta. Volta pra lá. Eu vou comprar esse aqui, ó. Round figure. Uma relíquia antiga dos bigones. Beleza. Comprei aqui um machado. Eu não quero mais nada, não. Esse machado só dá 2 de gana a mais. Não melhorou muito o DPS, não. Mas beleza. E aí, mulher? Ah, você viu um pequeno gatinho? Ele tá por aqui em algum lugar. Quem é você? Eu sou o Cáspara. Uma caçadora e rastreadora. Eu trabalhei em Yorg Farm por um tempo. Mas agora eu tô aqui. Olha, o gatinho saiu correndo. Eu gostaria de te falar. O que seu gatinho tá fazendo? Se eu soubesse, ele parecia faminto. Mas ele não queria carne de reaper. Só peixe. Ih, mano. Eu vi ele correndo por aí. Perto do pântano vermelho. Parecia muito precário. Mas ele sobreviveu até agora. Cara, eu dei comida pra esse gato. Ele saiu correndo. Eu gostaria de falar sobre outra coisa. Você esteve em Yorg Farm? Não há muito tempo atrás, eu era uma caçadora que lutava. Que lutava lá. Mas desde então, os negócios com a ponte quebrada e o terremoto. Bom, vamos colocar dessa maneira. Agora, eu prefiro ficar do outro lado da palizada. Onde é esse Yorg Farm? Pra que você quer ir lá? Confia em mim. Eles vão te colocar pra trabalhar. Mas se isso não te parar, siga o caminho a noroeste. Perto do rio. Você não pode errar. Como as coisas lá podem ser piores? Eu posso te dizer. Qualquer lugar é como um turbilhão no ar. Alguns animais são selvagens, outros se escondem. Como se uma tempestade estivesse se aproximando. Seria legal ficar dentro de Nemeton pra ser protegida pelas palizadas. Como você vai entrar em Nemeton? Eu sou uma caçadora talentosa. Eu estripo animais, faço armadilhas e pego qualquer cheiro. Não importa o pão fraco. Mas esses malditos guardas não estão interessados em nada. Eles são os que eu vou estripar. Caramba, mano. Pode me ensinar sobre caça? Ok, mas vai te custar 50 moedas. Eu não quero aprender sobre caça agora. Vamos ver o que ela tem aqui. Eu gostaria realmente de aprender sobre caça se eu fosse virar um arqueiro. Ela tem um arco aqui. Eu tenho um arco bom. Meu arco é bom. Deixa eu ver. Eu vou guardar o Slim. Eu vou vender o Slim Shot que eu não vou usar mais. Deixa eu ver. Vente aqui pra ela. O que ela tem que pode me ajudar? Talvez umas flechas de ferro, né? Large Quiver. Isso aqui a gente pode ter mais flecha guardada, né? Medium Quiver. Depois. Iron Arrows. Vou comprar isso aqui pra craftar. Cluster Bomb. Rede. Iron Balls. Silver Ball. Crawl Fit. Isso causa sangramento. Vou pegar essa armadilha aqui. Essas armadilhas. Essas armadilhas são boas. Mas eu vou precisar de item de destreza também, né? Se eu quiser virar um caçador. Um bom caçador. Acho que tá bom. Vamos lá. Vamos comprar. Deixa eu ver um negócio aqui. Encerra a conversa com ela. Talento. Eu tenho quatro pontos de learning. De aprendizado, né? Learning Points. Eu gostaria de aprender a usar um ar. Aumenta o dano que eu infligo 50%. Isso realmente é útil. Isso realmente é bom. Vamos ver aqui. Gáspara. Eu tenho moedinhas. Me ensine a ser caçador. Eu quero aprender a usar arco. Vai sobrar um ponto. Vou colocar em destreza. Vamos lá. Você passa... Se você ficar muito tempo mirando, você perde sua força. Tente mirar só até você ter o alvo na mira. Então deixa a flecha aí. Ela dá muito mais dano desse jeito. Sério? Ok. Saquei a arma no meio dos outros. Vamos ver aqui o negócio. Prosperidade. Segredo. Ah, não tem muita quest não. As quests que sobraram são as quests que eu não tinha feito antes. Vamos seguir essas pegadas aqui. Vamos ver onde elas vão dar. Deixa eu só aprender um negócio aqui. Pra mim poder craftar. Beleza. Agora eu posso fazer flechas de perro. Essas flechas vão me ajudar. Preciso de madeira. No acampamento dos lenhadores deve ter madeira. Ah lá. Dá bastante dano mesmo. Caramba. Dá muito dano, cara. Ah, gostei de jogar com arco e flecha, galera. Aí eu vou buildar foco. No que eu buildar foco, eu vou bater. Tem um cara aqui em cima. Será que é bandido? Parece que não é bandido. Parece que é friendly. E não vou falar com ele, não. Vou vir pra cá primeiro seguir aquelas pegadas. Será que eu vou achar aquele gatinho louco? Gatinho só correndo pra baixo. O que é isso aqui? Isso aqui acho que é o ninho desses bichos aqui, não é? Não, não é nada, não. Ah, comentem. Eu tô vendo os comentários de vocês, tá? Eu tô vendo tudo. Comentem aí o que vocês acham das builds. Vocês estão fazendo builds. Vocês estão achando elas legais, balanceadas? Morreu, né, bicho? Caramba, bicho. Esse arco é bom, gostei. Pronto. Pegadas pra lama... Nossa, pegadas na lama são difíceis de seguir, né? Mas vamos lá. Vem pra cá, pra baixo, aparentemente. Carrega. Uma vez que tu mira com a flecha numa direção, se o bicho passar pelas tuas portas, tu já erra. Tu erra a flecha. Mesmo que tu vire pro outro lado, aparentemente. Ó, tem um bicho aqui, ó. Olha esse aqui. Um jacarezão, um crocodilo. Todos os sapos são difíceis de matar, né? Olha isso. Aquele lá atrás... Nossa, são dois atirando em mim, cara. Olha isso. Filho de uma égua. Ui, cara. Filho de uma égua. Maluco? Não é uma boa ideia agrar todos os sapos, né? Pelo que eu tô vendo. O verde não me bate. Ele só cospe. Olha isso, cara. Vem cá, filha da puta. Cospe aí. Você gosta de cuspir, né? Tomou flechada. Toma, morreu. São três flechadas. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Três cuspidas, né? Do sapo. Desgraçado. O bom é que a gente recupera umas flechinhas, né? Quando a gente mata. As pernas dele podem ser vendidas, aparentemente. Ou comidas, né? Veremos. Esse crocodilo aqui é poderoso. Não tô a fim de enfrentar. Deixa eu vir aqui. As pegadas dão pra cá? É. Vou ficar longe desses crocodilozinhos por enquanto. Ok. Pra cá, pra baixo. Ó o gato! O gato, velho! O gato! O gato lambe a pata. Esse era o seu dono? Ele dá um miadinho fraco. E bota a patinha na carcaça do cadáver. Ele pega o peixe da sua mão. Você faz carinho nele. E ele faz um... Caralho, velho! Esse era o dono do gato! Morreu! O corpo diante de você está coberto de feridas profundas. A roupa tá suja e o sangue tá seco. Já faz um tempo que ele tá decompondo. Procurar no corpo. Peixe. Uma bolsa. E... Uma carta. Palina, você ainda me deve um favor. E agora eu vou coletá-lo. Tudo que eu quero é vender as coisas. Então, nós vamos ir embora. Com isso, estamos kits. Boris. Mano. Quem é Boris? Quem é Palina? Caralho. Será que é alguém que a gente conhece? Que a gente viu? Esse gato é bem poderosinho, né? Olha ele lutando. É, gato. Não tem o que fazer aqui, não. Seu dono morreu. Dava pra seguir a pegada dele por outro lado? Não, não dava. Ele deve ter sido morto pelos sapos, né? Olha, uma caverna, doido. Uma caverna? Deve ter gente aqui, não tem? Caramba, velho. O que que é isso aqui? Uma workbench. Dá pra fazer flecha aqui, não dá? Vamos lá. Iron ingots. Pera aí. Profit. Ah lá, dá pra fazer um negócio pra jogar no chão e machucar o pé. Iron arrow. Precisa de logs. Vamos fazer. A healing ointment é fogueira, né? Vamos lá. Iron. Olha isso. Armadura. Caramba. Só coisa boa, doido. Que isso? A bolsa de dinheiro. Vamos abrir. Deixa eu ver. Vamos vir aqui. Eu ganhei um anel que dá armadura. Eu vou colocar no lugar do quê? Mind? Vou colocar no lugar que dá força, vai. Pronto. Doze de armadura. Talvez eu aponhe menos agora. Talvez eu aponhe bem menos agora. Vamos ver o que tem dentro desse lugar aqui. Comida. Congumelo frito. Caramba, tem muito item aqui, velho. Essência do não sei o quê. Minério pra caralho. Dente. Cacete. Vou sair daqui rico, doido. Vinho. Caralho. Muito couro, velho. Que isso, doido. Você tá maluco? Tô rico. Cheio de perna de sapo aqui. Sapo, perereque, hum, hum, hum. Será que se eu dormir aqui, eu me fodo? Vai vir alguém aqui pra me prender? Vamos fazer o Healing Ointment aqui pra se curar. Comida do... Ensopado do Olaf. Isso aqui dá regente de estamina. Isso aqui é muito bom. Eu preciso dessas comidas aqui que dão regente de estamina e outras paradas. Agilo. Vamos fazer mais. Isso aqui eu não sei se eu vou fazer, não. Vamos fazer uns cinco, vai. Fazer uns cinco negócios desse aqui. Pra gente jogar no chão pros inimigos furar o pé. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Vamos pegar o ensopado do maluco aqui. Não. Não. Cave Steel, não. Ah lá, weapon damage. Caramba. Um ensopado bom. Um ensopado. Ensopado foi ótimo. Um ensopado bom aqui, cara. Vamos lá. Que lugar estranho, né? Encontramos um lugar. Será que se eu dormir aqui dá merda? Acho que eu não vou dormir aqui, não. É muito arriscado. Eu vou dormir aqui, não. Vamos tentar achar aquele cara que tava aqui em cima. Ó, os crocodilhinhos esperando passar aqui. Toma. Morre. Eles podiam mudar a cor do couro do bicho, né? Tudo bem que eu pedi demais num jogo de RPG. Mas se eu tô matando um bicho que tem um couro de uma cor, poderia ser de outra cor, né? Acho que não tem como subir aqui, não. Vamos ver. Pessoa é essa ali, por que ela tá ali em cima? Esse jogo tá me trazendo uma vibe muito, muito, muito de um jogo que lançou um tempo atrás chamado Outward. Olha, um cadáver aqui. Vamos falar com essa pessoa aqui. Opa. E aí, pessoa? Ida, o que que é de mim? O que você tá fazendo aqui? Eu tô trabalhando. Trabalha com o quê? Não é da sua conta. Sai daqui, eu tenho coisas a fazer. Meu Deus. Tá bom, ela. Tá bom. Opa. Ei, você aí. Ah, ela cata a Russ Moss. Ela cata a droga que tem aqui. A flor que tem aqui, dos drogados aqui. É, Ida. Já descobriu o seu trabalho já. Você é uma dealer. Pegamos o... Olha, Ango. Pegamos uma lança poderosa aqui. Caraca, 35 de dano e rápida. Legal. Ango, o nome da lança. Parece um nome africano. Parece um nome africano. Vamos embora daqui. Aqui eu vou colocar caveirinha. Não que tenha coisas difíceis aqui. Mas vou colocar caveirinha porque, sei lá, drogas, né? Veneno. Aqui tem drogas, aqui tem veneno. Vamos lá. Vamos subir. Vamos pra Nemeton. Tentar entrar em Nemeton. Eu provavelmente vou me juntar a Nemeton de qualquer maneira. Então, whatever. Fui escravizado demais pelos Remnants. Tomara que Nemeton não me escravize, tá? Se Nemeton me escravizar, vai ser uma decepção tremenda. Vamos falar com a moça aqui da porta e ver se ela deixa a gente entrar. Vou ficar muito triste se eu for escravizado aqui. Moça, Palina. Ah, essa era a mulher da dívida, não era? Da carta? Ah, você de novo. Estranhos não vão entrar. Se estiver procurando por trabalho, é melhor ir pra George Farm. Lá, quando você se provar, você pode entrar em Nemeton. Ahn... Eu tenho uma carta pra você. Ela olha cética. Deixe-me ver. Ahn... Eu vou te dar a carta. Ahn... Ela lê a carta e se espanta. Muito bem. Ahn... Você pode entrar. E diga ao Boris que eu nunca... Que eu nunca... Diga ao Boris que eu nunca mais quero vê-lo de novo. Por mim, ele vira comida de Snaptor. As regras em Nemeton são simples. Mantenha suas mãos para você. Não ataque ninguém. E todas as casas estão fora do limite. A não ser que você seja convidado. Bem-vindo a Nemeton. Caralho! Consegui! Aquela carta... Aquela carta do... A cara... O cara morreu, velho. Caramba, galera. Olha isso. Eu ajudei o gatinho. Eu ganhei a... Ganhei a entrada pra Nemeton. Que coisa mais estranha, velho. Caramba! Foi bem engraçado isso, não foi? Eu ajudei o gatinho e agora eu posso entrar em Nemeton. What the fuck? Vá com o corvo, disse ela. Ok. Entre um... Acho uma maneira de entrar em Nemeton. Achei! Caralho, foi fácil. Caramba, foi uma side mission que me deu a entrada pra Nemeton. Eu ajudei o gatinho e entrei. Gilvar. Olá, tem alguém aí? O velho é cego. Sim, eu. Ah, eu sou o Gilvar. Acredite em mim. Eu estaria feliz em deixar você sozinho, mas agora eu não tenho escolha. Olha pra mim. Eu sou velho e cego. Eu preciso da sua ajuda. Você parece um jovem forte. Pode me trazer quatro maçãs? Uma faca de pão? Três pedaços springwort? E uma pele de urso do mercado? Que isso? Tá bom. Tá bom, velho. Você não tem uma família que pode te ajudar? Você acha que eu tenho? Como você ficou cego? Você acreditaria em mim se eu te dissesse que eu era um guerreiro? Mas eu fui punido pelos meus inimigos? Sim. Então, que seja assim. Ok. Quanto tempo você tá aqui? Ah, eu sou quase tão velho quanto o Nemeton. Ah, você não poderia imaginar o que eu já vi aqui, quando o Nemeton era grande. Um lugar que ninguém queria sair. Mas então os Remnants vieram. Molvina deveria ter acabado com os... Deveria ter feito mais sobre os Remnants. Ela era fraca. Igual o pai dela. Ele foi um covarde lá atrás. Ok. Tá, o velho quer o quê? Vamos ver aqui. Já chego em Nemeton recebendo missão. Ah... Vamos ver aqui. Ah, the old man at the market. Um velho homem no mercado. Ah, eu encontrei um velho. O que quer que eu traga pra ele? Ah, ele me pediu quatro maçãs, uma faca de pão, três springwort e uma pele de urso. Deve ter aqui. Eu vi você falando com aquele velho ali. Ele te falou dos feitos heróicos dele lá atrás? Assim que ele começa a falar, não dá pra fazer ele parar. Ah... Ele falou algumas coisas. Eu tenho que comprar pra ele umas paradas. Ah... E você vai... Você é gentil. Ele gosta de maçãs. Aqui, pegue quatro. Não diga pra ele que fui eu que te dei. Ok. Ah... Vou falar que esse outro cara aqui. Hum... Ah... Bem-vindo a Nemeton. Sou Farona. Eu te mostro o mundo das mágicas. Poderosas relíquias que podem aniquilar qualquer um. Ok. Eu posso usar feitiço assim de qualquer jeito? Eu vendo... Eu vendo pergaminhos poderosos. Pode conjurar a magia sem precisar de uma pedra. Elas vão te ajudar na luta contra oponentes fortes. Ah... Eles são poderosos, mas se você se encontrar com suas costas contra a parede, é o melhor que você pode usar. Quanto mais poderoso o feitiço, mais caro o pergaminho. Assim como a vida. Ok. Ah... O que você tem aqui? Ela tem uma lira. Olha. Ah... Berserker Ring restaura a vida por inimigo morto. Caramba, legal. Porra! Caramba, legal esse Berserker Ring. Eu não quero usar essa lança. Eu não vou usar lança. Eu vou vender. Ah... Deixa eu ver... Vende aqui. Cara, Berserker Ring. Eu mato inimigo e eu recupero vida. Talvez eu compre. Uma lira. Ah... Claw. Nath, não sei o que. Olha. Eu vou comprar o Berserker Ring. Tá? Bom pra cacete. Bom pra caramba! Bom pra caramba! Ah... Deixa eu ver. Três. Três demais. De um de força. Qual é o porra? Pronto. Agora eu tô com um buff aqui, ó. Ó. Berserker Ring restaura cinco de vida. Ah... Vamos ver. Se essa mulher vende alguma coisa pra além do que ela me deu. Ah... Show me your goods. Ah... Não. 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 Mapa de Nemeton. Porra. Vou comprar. Eu tô... Eu tô ficando pobre, velho. Ah lá! Temos um mapa de Nemeton. Ela realmente é uma cidade mais civilizada. Ah... Essa mulher não vende pele de urso. Esse cara vende? Ó... Eu sou o Geryl. Eu vendo tudo que o seu coração deseja. Espadas, não sei o que. Blá, blá, blá. Posso te ajudar? Deixa eu ver. Dash. Kick. Wound. Ele vende umas paradas. Interessante. Bem interessante a propósito, né? Acho que eu vou vender esse escudo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Blundering. Pronto. Vendi. Não vou usar. Não vou usar cimitarra e escudo. Não vou. Esse cara não vende o que eu preciso. Acho que esse caçador vende a pele de urso. Deixa eu ver. Eu não vi tua cara aqui. Sou novo, meu amigo. Deixa eu ver. Não, peraí. Eu queria uma pele... Chip. Não. Ovelha, não. Caramba. O velho quer umas paradas que ninguém vende. Vende aqui, né? Spread of leather. Não tem. Peraí. Eu tô procurando... Ah, tô procurando pele de urso. Você tem? O quê? O velho tá... O velho tá fazendo isso com você também? Esse é meu troféu. Esse é meu troféu. Ele não vai conseguir. Eu lutei com o urso e peguei dele. Eu mereci a pele. Não vou te dar. Você pode dar pra ele uma pele de ovelha. Ele nem vai perceber a diferença. Escuta. Você pode comprar uma comigo. E já que é pro velho, eu te dou um desconto de 20 moedas. Ah, mano. Eu não vou ferrar com o velho, não. Então, ele pode ficar continuando... Ele pode continuar ganhando sem ter que matar o urso. A pele é minha. Deixa eu pensar. Talvez eu tenha que lutar com o urso pra pegar a pele que o velho quer. Eu não vou... Eu não vou ficar enganando ninguém, não. Acabei de chegar na cidade, porra. Eu acabo de chegar na cidade, eu vou enganar os outros. Aqui não tem como entrar. Tem um guarda ali. Ele precisa de... 4 maçãs, 1 faca de pão. Quem vende faca de pão? Essa mulher... O velho precisa de uma pele de urso. O cara não quer me vender. Ele ainda tá dizendo que matou o urso com as próprias mãos? Ele ganhou apostando essa pele. Aquele covarde nunca colocou o pé na natureza. Ele sempre compra as coisas de caçadores. Então, ele não merece a pele? Ah! Ele tem uma que fica escondida lá atrás. Quando ele quer mostrar pra todo mundo, ele pega. E conta uma história de fantasia. Enia disse que o Fank esconde a pele embaixo do balcão. À noite, você pode visitar o lugar. Que isso, mano? Você de novo? Ah, o velho. Mas como que... Eu queria uma faca de pão. Essa mulher não vende faca de pão. Será que ela vende a raiz que eu preciso? Não. Ninguém vende a raiz que eu preciso. Então, esses caras vendem uma faca de pão. Ah! Bread knife. Beleza. Esse cara vende. Esse cara vende a faca de pão. Pronto. Consegui a faca de pão do velho. Três spring wort. Eu não sei o que é uma spring wort. Sinceramente. Deixa eu ver aqui. Gnarder root. Spring wort eu ainda não catei. Em lugar nenhum. Deixa eu ver. Talvez eu tenha guardado aqui. Não saiba. Shades room. Healing plant. Basalt root. Ah... Deixa eu ver. Ah, eu tenho. Eu tenho. Ok. Eu só não tenho a pele. Mas será que vale a pena roubar a pele? Cara, eu não vou roubar a pele. Eu vou entregar a pele de ovelha pro velho. Ele não vai nem notar a diferença. Foda-se. Ah, não tem como. Já era. Eu vou ter que vir aqui a noite roubar. Caralho. Caralho. Ah, eu não queria, velho. Eu não queria já chegar na cidade cometendo crimes. Ah, e aí? Tem algo faltando. Não pode ser. Olá. Droga. Graças a você eu perdi a conta. Desculpa, mas tem muitas coisas pra fazer. Tem que colocar minhas orelhas em ordem. Ah. Eu não posso deixar ninguém aqui ficar doente. O quê? Não. E eu mal tenho alguém aqui pra... Como assim? Por que você tá tão estress... Ah, ela deve tá sozinha, né? Por que você tá tão estressada? Artesãos... Artesã... Artesões querem... Artesãos querem madeira. Rupert quer ferramenta. Rupert quer ferramenta. Junali quer corda para as palizadas. Todo mundo aqui quer alguma coisa. E eu sou o único que consegue cuidar disso. Ah, a gente vai conversar mais tarde. Eu realmente não posso falar com recrutas como você. Ok. Ah, não dá pra abrir a porta. Ah, e aí, maluco? Colin. Ah, se você causar problema, você tá fora. Não toque em nada. Ah... Tá bom? Onde eu acho tudo aqui? Ah... Localizado no norte estão os mercadores, com quem você pode comprar tudo. No sul estão os lutadores. Angus é o chefe. Ele determina quem pode entrar em Nemeton. Ah... Mais ao sul vai encontrar os artesãos. De lá você pode aprender como fazer armadilhas, munição e poções. Ah... Para o leste, você vai encontrar o quarteirão perdido. Infelizmente não tem ninguém lá para manter todas as barracas. Ah... Tá bom. Pode me dizer algo sobre Nemeton. Nemeton é o primeiro e maior acampamento aqui em Drova. Lá atrás, os Remnants ainda eram parte de Nemeton. Mas Gero saiu e fundou o acampamento dos Remnants. Levando muita gente boa com ele. Ok. Tá bom. Fui ensinado. Fui educado. Ah... Eu tenho coisa para fazer. Ah... Eu vou encontrar alguém para conversar. Caralho, vai encontrar os outros. Filha da puta. Ninguém quer conversar comigo. Todo mundo em Nemeton parece ocupado. Todo mundo lá nos Remnants parecem mais tranquilos, né? Mas... A toa, né? Quem é tu? Ah... Tá bom. Opa. 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 Caralho, doido. Achei um Stash ali. Quando tu acha um Stash no jogo, faz um barulhinho. Oi, cachorro. O cachorro não tem medo de você. Pelo contrário, ele vem até você e coloca a cabeça no seu colo como se quisesse que você fizesse carinho. Você vai para frente... Ah lá. Ele continua a olhar para você com os olhos dele. Vou fazer carinho. Pronto. Você sente a macia pelagem do cachorro e tem um sentimento bom que surge no seu corpo. Ah lá. Uuf, uuf. Carinho de novo. Ah lá. Beleza, cachorrinho. Tchau. Caraca, os animais gostam de mim, Drova. Vamos descer, vamos conhecer mais da cidade. Nemeton parece uma cidade... Sabe aqueles filmes de teoria... Não teoria da conspiração, mas filme de seita. Nemeton parece isso. Você chega numa seita. Uma cidade onde o cara come a filha, essas coisas. Se você causar problema, você vai sair. Mantenha suas mãos com você. Ok. Esse é o guerreiro? É o líder? Kendrick. Angus, pela última vez. Um bando de bastardos inúteis. Tem um bando de bastardos inúteis aqui. Fracos. Não são bons para nada. Até mesmo alguns Remnants. Ridículo. Os guardas não vão deixar ninguém... Ah... Entrar, a não ser que eles sejam úteis. E Palina? Ela pertencia aos Remnants. Quem mais você acha que ela está ajudando? Eu quero provas, Kendrick. Não palpites. Controle-se. Ou eu vou buscar alguém que faça. Eu sei que ela está fazendo as armas desaparecerem. Ih, aquela mulher da porta. Eu vou fazê-la falar cedo ou tarde. Ora, ora, ora. Mais um deles. Esse acampamento agora está cheio de cachorros. Dia após dia. Maldito, Kendrick. O que vocês estavam falando? Armas e equipamentos estão desaparecendo do acampamento. Mas esse é nosso problema, não seu. Eu estou procurando trabalho. O único trabalho que eu tenho aqui para pessoas são lutadores. Mesmo que eu te deixe entrar, você ainda não é parte de Nemeton. Então não tenho trabalho para você. Quem são os lutadores? Nemeton é dividido entre quatro grandes famílias. Lutadores, mercadores, artesãos e druidas. Cada família tem seu próprio quarteirão. Todo mundo aqui tenta trabalhar para manter Drova um lugar bom pacífico. Todos nos consideramos uma grande família. Diferente dos Remnants, eles vendem suas próprias mães por um saco de moeda. Caralho, todo mundo cospe no chão. Eu preciso falar com o druida. É isso que você quer? E o que você quer lá? Eu tenho uma pedra misteriosa que eu tenho que levar para um druida. Eu vou revelar só para um druida. Deixe-me pôr dessa maneira. Você acabou de entrar em Nemeton sem nenhum equipamento apropriado, procurando... Não tendo feito nada e procurando um druida. É claro que você vai entrar. Toma aqui para você um docinho. Caralho. Me diz o que está acontecendo de uma vez por todas. Primeiro me diz porque você quer ver um druida. Eu vou falar. Eu tenho uma pedra misteriosa que eu tenho que levar para um druida. Não posso deixar pessoas aleatórias entrarem porque elas carregam uma pedra. Só membros de Nemeton têm acesso à Gruta Sagrada. Ah, mano. Eu quero me juntar a Nemeton. Você? Até mesmo um mosquito poderia chutar sua bunda. Eles me deixaram entrar no acampamento, não é? Isso não conta? Isso é verdade. Não é todo mundo que consegue entrar. Mas entrar não é o suficiente para ser aceito. Qualquer um que quer se tornar parte de Nemeton tem que se provar para mim. Eu decido quando alguém vai ser aceito ou não. Você não pode só se juntar a nós aleatoriamente. Então deixe-me provar. Eu não tenho nada para você. Tem muito acontecendo agora. Eu não posso cuidar de novatos. Vá para os artesãos e mercadores. Você pode conseguir moeda lá. Se eu encontrar as armas roubadas, você me aceita? Você nunca vai conseguir, mas se fizer eu te aceito. Chega de tolice. Deixe-me trabalhar. Ah, eu vou achar. Eu vou achar as armas roubadas. Eu irei encontrar as armas roubadas. Eu ganhei acesso a Nemeton. As armas desaparecidas. O velho no mercado. Essas são as missões que eu tenho agora, galera. Ele diz que os novos recrutas têm que se provar. Vamos conhecer os lutadores de Nemeton? Se é que tem como. Quem é você? Eu vou falar com os caras. Kendrick, por Nemeton. O que pode me dizer sobre as armas desaparecidas? Dizer a você? Nada. Saia de Nemeton. Do contrário, eu vou garantir que você não fique mais aqui. Eu vou descobrir o que está acontecendo. Você logo vai ser jogado para fora do acampamento antes que isso aconteça. É quase impossível conversar com você. Impossível quer dizer que eu deveria ficar com a boca calada enquanto aqueles traidores nos enfraquecem? A não ser que resolvamos nos defender, Nemeton vai ser destruída. Eu sou o único que vê isso. Eu vou descobrir o que está acontecendo aqui. Palina guarda o portão. Ela deve saber. Aquela escória. O que você acha da Palina? Porque ela é do acampamento dos Remnants. Não tem mais ninguém aqui. Não tem mais nada. Não pode ter sido mais ninguém além dela, né? O único motivo que Angus ter deixado ela entrar é porque ela se provou. Qualquer tolo pode entrar agora. Desde que ela se tornou um guarda. E as armas ficam desaparecendo. Quem vai acreditar nisso? Que seja, eu estou indo. Olha. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Kendrick não parece gostar muito de mim. Ele suspeita que Palina tem roubado as armas. Olha. Eu acho. Eu prefiro acreditar que essa tal Palina é inocente. Mas a gente já foi enganado em Drova mais de uma vez, né? Por personagens diferentes. Quem é você? Faster. Cuidado com quem você... Se você vai andar por aí. O pessoal não gosta de novato. Você é um deles? Não. A não ser que você me incomode. Ok. Então eu não vou incomodar, não. Esse lugar é bem interessante. Ah, o cara fazendo pulite nela. Ah, mulher. Cate. Vai embora. Vá para o mercado ou outro lugar. Só as pessoas que pertencem a Nemetton lutam aqui. Caralho. Mano. Pessoal de Nemetton é chato. Porra. Quer dizer, eu não sou obrigado a... Você não pode legislar amor, né? Não tem como baixar um decreto para o pessoal se amar. Mas porra. Todo mundo em Nemetton trata você diferente. Está cada um cuidando do seu, né? Eu não acredito que eles sejam maus nem nada. Mas porra. Um desconfia da mulher que aguarda aqui. O outro mandou eu vazar. Todo mundo me odeia. Deixa eu falar com a Palina. Palina. Vá com os corvos. Você sabe de algo sobre a arma sumindo. O que aconteceu? Você... Você quer me tirar daqui? Quer me trolar? Você não... Eu não acabei de te deixar entrar aqui. E agora você já está me prejudicando? Eu sou sempre do lado certo. Eu sou sempre de guarda aqui. Kendrick está convencido que você fez as armas desaparecerem. Kendrick? Aquele babaca? E você acredita nele? Ele fala por aí sem nenhuma evidência. Mas não fui eu. E agora me deixa em paz. Você poderia ter deixado o seu posto. Claro, claro. Eu vaguei por aí com arma pra caramba nas minhas costas. Ninguém percebeu. Angus teria me chutado. Mas as... Teria me chutado. Mas ele confia em mim. E eu nunca trairia aquela confiança dele. Eu devo tudo a Angus. Enquanto eu fizer meu trabalho, o Angus vai confiar em mim. Kendrick, no entanto, não gosta de mim desde que eu entrei. Ele suspeita de você só porque você é dos Remnants? Eu não sei o que se passa na cabeça daquele babaca. Mas sim, eu costumava pertencer aos Remnants. Eu faço... Eu cansei dos Remnants. Embora eu agora pertença a Nemetton, isso não é problema dele. Eu sou um membro orgulhoso de Nemetton. Kendrick só quer se livrar de mim. Eu poderia te ajudar a resolver o caso. Eu amaria te ajudar, mas eu não tenho ideia. Não sei o que aconteceu também. Fia, ela fica em cargo do armazém. Talvez ela possa te dizer mais. Eu quero dizer... Eu percebi... Eu vi alguém andando por aqui com uma pilha de armas. Eu perceberia seu... Eu perceberia seu vice. Onde eu acho Fia? Eu já sei. Você pode achar outra pista? Pergunte a Adela na entrada. Pra ver se ela viu algo. Eu sei... Tudo que eu sei que os mercadores receberam as armas. Não posso falar pelo que aconteceu. Tá bom. Tá bom. Gostei de conhecer a mulher aqui. Ela não é... Ela não é idiota. A Adela fica em Noroeste. Daí fica aqui a outra mulher da entrada. Vem aqui. Vamos falar com a mulher do armazém que fica aqui. A tal da Fia. Aí. Fia! Ô Fia! Eu não tenho tempo. O que você sabe sobre as armas se desapareceram? Ela rola o olho pra cima. Você não tem nada melhor pra se preocupar no momento? Eu não tive a chance de olhar pro manifesto da carga ainda. Não tenho ideia de onde elas chegaram. Que manifesto? Temos um manifesto. Que tem os registros de onde as coisas chegam. Mas eu mal olhei. Eu tô tentando chegar até a verdade. Sim, sim. Mas eu tô ocupada. Não posso ficar olhando as coisas agora. Poderia dar uma olhada e ver de onde elas vieram? Tô ocupada. Isso não é da sua conta. Eu tenho que trabalhar. Caralho. Mulher chata, velho. Eu preciso dar um jeito de ver como que abre aqui esse troço pra entrar aqui. Talvez eu possa abrir com o lockpick. Não, 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 não. Não. É muito arriscado abrir com o lockpick. Se não... Pera, e se alguém perceber? Hein? Puts, mas pera aí. Vamos falar primeiro com a guarda do outro lado. Pra não precisar arrombar porta nenhuma. Eu não quero ser prejudicado ou prejudicar alguém aqui dentro. Eu acho que não tem como vir pra cá pra onde as druidas ficam, né? Provavelmente, se eu tentar entrar no meio, os druidas ficam aqui, não é? Ou aqui... Eles devem ficar aqui. Tem um círculo lá. Uma porra. Ó. Tem que ter mais cuidado, Lucan. Os caras tão brigando. Hum? Você não pertence a esse lugar. Não pise na ponte. O que está pra além da ponte? É a gruta sagrada. Nossos druidas ficam lá. Ah, tá. Lá eles adoram as divindades. Toda a vida que você vê se originou lá. Preciso falar com os druidas. Não posso deixar você passar. Beleza. Eu tenho que pertencer a Nemeton. Ok. 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 Vamos ter que explorar um pouquinho e... Resolver essa treta, né? O que está escrito aqui? Esse é o lugar onde Dorian fundou o Nemeton. Com a ajuda dos porvos. Ei, você aí. Para com essa palhaçada. Droga. O que Gerdin está fazendo aqui? Você sabe muito bem que você não pode lutar aqui. Seus mercadores malditos. Vocês não entregam madeira o suficiente. Como nós vamos trabalhar sem? Ah, sim. Vamos ter que pegar a madeira nós mesmos? Eu tenho muito mais do que eu posso... Eu tenho... Isso é muito mais do que eu posso fazer. Cala a boca. Sem desculpas. Em Nemeton nós não temos nenhuma briga. Vocês estão cientes disso. Paguem o que vocês devem. Muito bem. Pegue. Não vai acontecer de novo. Obrigado, Swen. Eu não quero problemas. Aqui está uma moeda. Ok. Está acabado então. Volta para o trabalho. Se isso acontecer de novo, não serão capazes de pagar. O quê? E você aí? Você é novo? Não te vejo por aí. Eu acabei de chegar. Se mexer com qualquer pessoa aqui, elas virão até mim reclamar sobre você. Quanto mais pessoas reclamarem de você, mais moedas você deve a Nemeton. Se você ameaçar as pessoas aqui, você vai arruinar sua reputação. Você vai me encontrar no quarteirão de lutadores. Eu posso perdoar sua dívida. Então eu posso dizer a todo mundo aqui que você se arrependeu. Caramba, eu espero que a gente não se encontre de novo. Então não... Essa é uma boa atitude. Então não estraga tudo. Caralho. Ok. Esse cara fica... Esse cara fica estorquindo as pessoas, mano. Filho da mãe. Vamos subir aqui. Quem são esses personagens aqui? Estão falando de comida eles. Eu não... Não dá para falar com ninguém. Estão conversando, porra. Quem é você, velha? Dunja. Bem-vindo. Você parece amigável. Oi. Acabou a conversa. O que você quer? Isso é uma cabana? Não, é... Não, é a cozinha da... Não é óbvio que é uma cabana? Quem mijou na sua cerveja? Pelo menos você não ficou com cara de tonto. Isso foi legal. Dá para conseguir uma bebida aqui. O que os guardas... O que os guardas de antes faziam? Eu só quero te perguntar alguma coisa. Você é um guarda? Tem comida também? Esqueça. Caramba, você é sempre ranzinza? Não. Eu vou sair, finalmente. Caralho! Que mulher chata, velho. Caralho! O que tem aqui para a gente olhar? Vamos vir direto para cá para conversar, seja lá quem estiver na porta. Talvez tenha alguém aqui que saiba sobre o carregamento das armas. Junali, sai daqui. Estou ocupada. Trabalhando nas palizadas. Eu sou novo aqui. Estou procurando por trabalho. Não tem nenhum. Tente com os lutadores. Ok. Já me deram trabalho, né, querida? Asmos! Vamos lá, Aiko. Você está sempre trabalhando aqui. Na palizada. Você viu algo? Me diga. Desculpa, Asmos. Desculpa. Asmos seria o primeiro que eu contaria. Quer dizer... Desculpa, Asmos. Você seria o primeiro. Mas... Alguém esteve na minha cabana. Eu não vi nada. Os guardas mal... Mal passam perto das casas. Obrigado de qualquer maneira, Aiko. De nada. Te vejo por aí. Ele percebe você. Ah, você de novo? Você conseguiu chegar. Esse é o cara do começo, galera. Nada mal. O que era isso? Você não acreditaria. Se eu te dissesse tudo. Algum babaca invadiu minha cabana e agora minha bolsa sumiu. Você tem ideia de quão ruim isso é pra mim? Muita moeda foi perdida. Você foi roubado? Parece que sim, não é? Se eu pegar o ladrão... O que tinha dentro. Embora não sejamos completos estranhos... Tem coisas que é melhor não dizer. Quem roubou seu pacote? Se eu soubesse, eu notaria aqui. O pacote era pro Boris? Como você sabe disso? Ih! Ele me mandou pegar pra você. Ahn. Ele deveria calar a boca até eu enviar pra ele. Ahn. Você suspeita de alguém particular? Eu acho que é alguém que não pertence a nós. Alguém que entrou de alguma maneira, então... Aproveitou a chance de roubar quando não tinha ninguém. Porque eu estava com os lenhadores. Mas eu não sei quem vem e entra. Não consigo imaginar. E... Tudo bem, eu te ajudo a achar. Então, vamos começar. Pé, não agora, né? Vou te ajudar, mas não agora. Cara, a palizada tá toda fodida, né? Traços de uma... Mordida na palizada. Vamos falar com essa mulher. Ahn. Não vi sua cara antes. Você deve ser novo, blá, blá, blá. Tô só dando uma olhada. Eu sou novo. Ahn... Deu uma olhada em tudo a propósito. Eu sou Aiko. Enquanto você não mexer em nada... Você vai ficar bem. Eu ouvi sua conversa com ele. Você realmente não sabe quem roubou. Vou te dizer de novo. Eu não tenho nada a ver com isso. Vá checar o outro quarteirão. Talvez se você aprenda algo lá. Tem pessoas estranhas por lá. Caramba, eles têm problemas aqui também, né? Nessa região. Vamos falar com a mulher. Você deve ser novo. Palina me falou de você. Uai. Por quê? Ahn... Alguém aqui entrou armado? Você acha que eu deixaria alguém entrar armado aqui? Sair com as nossas armas daqui? Nossas armas têm desaparecido. Você faz perguntas estúpidas. Ninguém aqui vai falar. Caralho, que mulher chata, velho. Então eu não vou ter escolha, galera. A não ser arrombar aquele galpão lá. A mulher ficou puta com a pergunta que eu fiz, velho. Porra. Gostava responder, mulher. Olha lá, galinha. Eita, não pode entrar não. Desculpa. O cara brigando comigo. Olha os caras brigando aqui, velho. Talvez eu tenha que ir para o quarteirão dos mercadores, né? Bom, galera. Chegamos em... Opa. Quem é você? Afri. Você parece que acabou de entrar. Olha para mim. Usando trapos e morando no quarteirão perdido como se eu fosse um ninguém. Eu não pertenço a esse lugar. O que você acha que não pertence a esse lugar? Por quê? Porque eu costumava ser um Nemeton. Eu trabalhava para eles. E eles me pagam como? Tirando minha armadura, minhas armas, tudo. Não consigo comer nada. Eles estão agindo como se não me conhecessem. Como se eu nunca fosse um deles. Bastardos, todos eles. Por que você foi expulso? Aparentemente é a minha culpa que alguns bandidos me roubaram. Eu era um cara que conseguia as coisas para o Asmos. Entregava as coisas para o acampamento dos Remnants. Eu não sou um mau lutador. Mas eu não tenho nenhuma chance de contratar três pessoas. Uai. Por que você não correu? Eles me cercaram. Ok. Eu avisei ao Asmos que eu ficava sendo emboscado por eles. Que eu precisava de reforços. Ele disse que ia cuidar disso. Mas ele cuidou? Não. É claro que não. Então foi minha culpa. Isso não é justo. É o que eu estou te dizendo. Eles me baniram. Eu vou mostrar para eles. Eles não querem ajudar seu próprio irmão. E me ferraram. Mas eu... O Asmos sequer me ajudou. Então eu vou... Eu fiz mais... Eu saí mais uma vez. E... O Asmos não me ajudou. Então eu voltei. Eu destruí o lugar todo. Ah... E peguei umas coisas dele. Ele mereceu. Então foi você. Foi você que pegou as coisas do Asmos. Ah, droga. Eu não deveria ter te falado nada. Eu vou esperar para... Eu vou esperar ele aparecer para ver como é que ele se sente. Olha. Asmos não mencionou seu nome. E... Eu pensei que ele teria feito. Ele me baniu. Caramba, mano. Eu não acho que ele suspeita de você. Será? Isso mudaria tudo? Fale com ele. Talvez vocês cheguem em um acordo. Eu tenho evitado ele desde que eu fui banido. Para que ele não... Não me prejudique. Ok. De qualquer maneira... Foi ele que... Ele não quis me mandar reforço. Olha. Eu tenho certeza que ele teria feito se fosse possível. Talvez você tenha razão. Se eu não falar com ele, eu nunca vou... Eu nunca vou... Ter certeza das minhas suspeitas. Caramba. Ah, cara. Eu vou falar com ele. Ele pode ficar com o pacote dele. O pacote dele está em Apple Grove. Tenha uma olhada próximo da árvore. Numa pilha de madeira. Está enterrado lá. Eu vou esperar você na casa dele. Onde é isso? Apple Grove. Aqui? Deve ser aqui, não é? Caralho. Deve ser do lado de fora. Deve ser do lado de fora essa porra. Ó, tem um baú aqui, ó. Caralho. Ah! Caramba, o desenho, velho. Quem é você, maluco? Ah, Killan. Ei, você aí. Não te reconheço. Ah, que bom ver você aqui. Sou Killan. E eu trabalho com os artesãos. Ah, Junali é minha mestra. Ah, o melhor artesão de toda a tropa. Ah, ok. Você parece estar de bom humor. O festival do fogo vai começar logo, logo. Eu tô contando o dia pra terminar a palizada pra ter segurança. Isso é importante. Ai, Komumi e eu temos um trabalho importante. Tá bom. Tá bom. Tá... Tá bom. Ah, vamos sair. Ah, e vamos... Eu acho que eu sei onde tá essa merda de Stash. Ele falou Grove, né? Grove, é... Seria clare... É... Clareira, não. Ah, duas criancinhas e uma velha. E aí? Hum? Outra velha. Ah, Elma. As divindades são a cola que fazem o mundo funcionar junto. Ninguém mais pode... Ponter a névoa. Hã? De onde vem essas divindades? Ah... Elas vêm do... Não vêm do ar de que você respira? As divindades sempre são e sempre estiveram aqui. Elas são a vida e nós somos parte delas. Olha pra você. Você é um cara novo, não é? Não interrompa a minha aula. Mas é muito mais divertido com mais pessoas. Absolutamente. Muito melhor. Eu te disse pra não ficar por aí confiando em estranhos. Mas estamos seguros aqui? O poderoso Gradan tá próximo. Passa ele grande. Hã? Tá, tudo bem. Mas só pra você saber, eu sou uma druida de Nemeton. Mexa comigo pelo seu próprio risco. Você quer se juntar? Hã... Tá. Não machuca nada a aprender, né? Ótimo. Se junte a nós. Vamos ver o que a velha vai ensinar. Eu sou a Elma. Esses dois são Olga e Lúten. Se quer que eu responda as coisas, espere até eu te chamar. Só uma pessoa que foi chamada pode falar. Ok. É muito fácil. Olga. Ups. Muito bem. Quem pode me falar sobre o Festival do Fogo? Ele olha pra nuvem. Hã... Ah, isso deve ser fácil. Lembre-se, só fala se for chamado. Olga. Eita porra. O Festival do Fogo começa nos dias quentes. Hã... Eles acendem uma grande fogueira em Nemeton. Todo mundo dança, ri e dá um talismão pro outro. Nós fazemos uma fogueira com fogo eterno. Aqui no nosso acampamento pra manter os espíritos malignos longe. Nós honramos os mortos e falamos com as pessoas que não gostamos muito. E então eles se esquecem de tudo de ruim que fizemos com eles. Correto, Olga? Bom, meio que nós nos purificamos e buscamos perdão. Você se esqueceu de mencionar os divinos. Eles celebram também. E agora... Eu gostaria que você me falasse... O que você considera a coisa mais importante na vida? Hã... Alguém além de... Alguém que não seja a Olga. Hã... A coisa mais importante na vida é... Você, o que você acha? Olha... Comunidade e solidariedade. Você fala como se já fosse parte de Nemeton. Aqui. Isso é o que o desejo... Essa é a resposta que eu queria. A chave para levar uma boa vida em drova. Lutem... Ó o garoto. Olá, tem alguém aqui? A voz ele ecoa pelo poço. Lutem, o que tá fazendo? Hã... O quê? Volte pra cá agora. Hã... Tá bom. O moleque tava todo... Do mundo da lua ali, cara. Então, o que você acha? Lutem, qual é a coisa mais importante na vida? Hã... Certo. Comida. Você não tá errado. Próxima pergunta. O que exatamente é uma runa? Olga. Responda. Muito simples. Ela permite que você lance feitiços. E... BAM! Explode todo mundo. Hã... Você certamente pode fazer isso. Mas o que é uma runa, Lutem? Hã... Ele olha pra longe quando uma abelha tá voando. Hã... Bom, uma runa é feita por alguém e é ativada pra algum ritual. Exato. O princípio... Em princípio. Vamos ver que você tava prestando atenção. Quando elas são feitas, são feitas e vinculadas a uma pessoa. Então, só uma pessoa pode utilizar a magia. Para qualquer um, a runa é completamente inútil. Ah... Então eu tenho que craftar. Pra você. O quanto você sabe sobre esse assunto? Já ouviu falar dos bigones? Já? Ah lá, uma criança sussurrando pra outra. O que você fala... O que vocês tão falando aí? Hã... Você deveria falar só quando é chamado. Certo. Então, você... O que sabe sobre essas pessoas? Hã... Olha... Um povo antigo que já viveu aqui. Correto. Lutem. Pode dizer mais? Hã... Bom... Eles viveram aqui. Viveram muito tempo aqui. Há muito tempo atrás. Mas já se foram. Algo aconteceu com eles. Olga. Eles foram os primeiros a servir os divinos aqui. Descobriram as runas. Correto. Eles já estavam em Drova há muito mais... Muito mais tempo. Os bigones se estabeleceram um gigantesco império. Mas declinaram depois de muitos anos. E agora... Só ruínas. Hã... Os remanents usam as estruturas dos bigones nos dias de hoje. Muito bem, crianças. E você chega por hoje. Sim, terminamos. Não temos nada melhor pra fazer. Eu poderia passar o dia inteiro estudando na classe da Elma. Obrigado pelas lições. Bem... De nada. Sua participação foi boa. Muito bem, crianças. Continuamos outra hora. Há lá. Hã... Bom ver você. Poderia nos ajudar? Hã... Criançada. Por quê? Queremos fazer um talismã para a Elma. Para o Festival do Fogo. Porque gostamos muito dela. Mas não podemos sair do acampamento porque somos jovens. Adultos estúpidos. Hã... E eu sou tão forte. Olha meus músculos. Hã... Nada mal. Você vai ser um guerreiro bom um dia. Na verdade, eu quero ser um chefe. Hã... Não seja chato, Luton. Hã... Não podemos sair do acampamento. Hã... A não ser que fomos com a Elma. Mas então... Ela ia saber o que estamos fazendo. E deve ser uma surpresa. Um presente. Hã... Queremos... Drizzle... Queremos que você pegue a seiva vermelha de um Kalachuk. Um... E faça um talismã. Elas crescem perto. Rampet diz que traz boa sorte. Sim. Muita boa sorte. Onde eu acho esse Kalachuk? Pergunte para o Rampet. Eles sabem onde ficam essas coisas. Normalmente ficam nos jardins próximo da porta. Eu não sei o que ele faz o dia todo. Ele é estranho. Hã... Tá bom. Eu vou te ajudar, vai. Obrigado. Obrigado um montão. Hã... Vamos ver onde é que tá a caixa do maluco. Eu tenho quase certeza que fica aqui, ó. Aqui ainda é dentro do lugar, né? Interessante. É... Tá perto... Tá perto das maçãs, como o cara tinha dito. O cara enterrou. Deve tá pra cá, né? Ele falou que tava na Grove, né? Não, não vai tá aqui, né? Peraí, aqui? Ah, parece que tá aqui, ó. Ah lá, Stolen Package. Beleza. Beleza, conseguimos. Vamos falar com o idiota ali. Com o idiota, não. Com o Asmos. Será que o Asmos vai perdoar o amigo dele? Afinal de contas, o Asmos não ajudou o amigo dele. Quando poderia ter ajudado, né? Hã... Ei, você achou o pacote? Hã... Parece que sim. Ah, ótimo. Deixa eu ver. Eu realmente não sei como começar. Vamos andar com ele. Afrin, aí você está. Aí você está. Foi ótimo. Aí está você. Eu queria te dizer algo. Não, Asmos. Eu tenho que te dizer. Sua casa. Fui eu que invadi e quebrei tudo. Você? Por quê? Por quê? Porque eles me chutaram, cara. Eu me esforcei com as suas entregas e eles me baniram. Você podia ter me ajudado e não me ajudou. Ah... Foi por isso que... É por isso que você está me evitando, Afrin. Eu fiquei... Eu falei por você. Eles queriam se livrar de você. Mas eu fiquei do seu lado. Uhum. Angus não queria assinar. Mas não queria colocar mais nenhum... Nenhum homem para trabalhar. Ele disse que... Não achou que éramos dignos. Você sabe, eu implorei. Molvina, me perdoe. Mas eles não me ajudaram. Sério? Eu juro pelo corvo, cara. E pelos meus pais. Você realmente acha que eu ia te abandonar assim? Afinal de contas, todo esse tempo... Você me conhece melhor do que isso. Perdoe, miasmos. Eu cometi um erro. Sinto muito. Está tudo bem, Afrin. Eu entendo. Dadas as besteiras que você passou. Não fique se... Não fique se... Não fique remoendo. É só algumas coisas quebradas ali. Não se culpe. Eu não te culpo. Vamos consertar tudo isso. Então vamos conseguir a prova do que foi roubado. Vamos mostrar para a Molvina. E ela vai perceber que não deveria ter te expulsado. Você realmente acha que eles vão me aceitar de volta? Se a evidência for convincente, sim. Eu vou pegar algo para comer. Então a gente vai descobrir um lugar para você dormir. Obrigado, Asmos. Ah lá, mano. Ah lá. Agora eles vão dar um beijão na boca. Acho que você ajudou o Afrin com a coisa toda. Não ajudou? Ah, olha. Ele descobriu quase tudo sozinho. Caramba, cara. Eu nunca teria vindo até aqui se não fosse pelo discípulo. Bom. Vamos falar sobre esse pacote em um minuto. Eu tenho mais trabalho para você se quiser. O quê? Não leve para o coração, Afrin. Só respire fundo. Sim, muito bem. Eu vou cuidar de algumas coisas. Vamos falar mais tarde. Maluco. Muito bem. Eu vou ficar perto. Aê. Bom. Resolvi os problemas com ele aqui. Ele disse que foi atacado, mas não tem prova. Não posso fazer nada em relação a isso. Você ganhou uma boa recompensa. Lá, 150. Quem sabe como as coisas poderiam sair se... Você não estivesse aqui. Muito bem. Tenho sua próxima oportunidade aqui para fazer moeda. Isso precisa chegar até o Boris, no acampamento dos Reminers. Pronto. Ele já está esperando por muito tempo. Consiga as 200 moedas com ele, então traga para mim. Me ajude com isso e vamos fazer muito dinheiro. E valerá o seu tempo. Se você for rápido, talvez. Esse pacote tem que chegar para os Reminers. Por quê? O mundo é pequeno. Eu tenho contatos lá. É tudo que você tem que saber. Você está trocando com outra facção. Você realmente vai se preocupar com isso? Não complique as coisas para nós. Só entregue o pacote para mim. Mais a moeda. Então estamos ambos felizes. Eu tenho que te ajudar com só um favor. Exatamente. Só mais um. Olha, cara. Eu vou cuidar disso, vai. O pacote está aqui. Boris deve 200 moedas. Não 100. Não 199. 200. Cuidado. Ele gosta de trapacear. Aparecear. Ok. Ah, e fica no caminho. Se você sair da estrada, vai topar com monstros. Cara, é o seguinte, galera. Não é difícil chegar no Boris, não. Será que a ponte já está consertada? Provavelmente a ponte já deve estar consertada, não é? É muito mais rápido chegar aqui. Por aqui, por cima do que por aqui. Eu vou encerrar por aqui, galera. Caramba. Chegamos em Nemeton. E só tem trambicagem aqui, né? Obrigado por ter assistido. Comentem aí, galera. Fui.